E vamos começar a edição do programa de hoje mostrando aí alguns momentos de gravação que realizamos por ocasião do velório do carneiro que aconteceu no dia 6 de maio foi por volta das 16 horas a nossa equipe registrou o que você vai assistir agora com a animação do cantor Bruno enquanto ele vai cantando muitas e muitas pessoas vão aparecer na tela da TV Alfenas no seu vídeo Momentos do Velório do Carneiro gravação da tarde do dia 6 de maio Aô, sete arqueire, só pra cuidar das cabritinhas E tá feliz, levanta a bebida da unha jogada com Bruno Cabral Eu comprei o meu cintinho no sertão lá de Goiás Por enquanto eu tô morando aqui na Na geral do meu cintinho, tudo tem vaca, não tem pôr e vem na linha Tô fiando, perereca, piranha e cabritinhas Aô, sete arqueire, só pra cuidar das cabritinhas Aô, sete arqueire, só pra cuidar das cabritinhas Aô, sete arqueire, só pra cuidar das cabritinhas A òmã, sete arqueire, só pra cuidar das cabritinhas Se é de aquele, vou pra cuidar das cabritinhas Se é de aquele, vou pra cuidar das cabritinhas É isso aí, galera! Eu aluguei a mala, mais uma semana Só falta você me chamar Pra eu pedir com você Dei meu status, me adorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Diz aí! O que te amo eu não sei Mas quero chamar cada vez mais Por fim da vida é viver em Deus Só tem medo de eu Tira o pé do chão, filha! Tira o pé do chão, filha! Tira o pé do chão, filha! Eu não sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você morre dentro de mim Eu não sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você morre dentro de mim Dessa vez eu tô mal, não pergunte a ninguém Você tem meu telefone, meu endereço, sabe onde me encontrar Dessa vez eu tô mal, só porque eu me abandono Dessa que eu tô sofrendo, chorando e amor Só porque me viu embriagado, não significa que eu tô na pior Esse é pelo motivo do meu sumiço Desculpe que secou, quem tá sobeu e diz aí Tá parada, olha eu aqui, senta e assiste Eu tô amando coras, vindo da sua burrice Olha eu aqui, senta e você nem existe Agora estou nos vídeos, você também me aposta Olha eu aqui, senta e assiste Eu tô amando coras, vindo da sua burrice Olha eu aqui, senta e assiste Eu tô amando coras, vindo da sua burrice Eu tô amando coras, vindo da sua burrice Olha eu aqui, senta e assiste Olha eu aqui, senta e assiste Eu tô amando coras, vindo da sua burrice E olha eu aqui, pra mim você nem existe E agora estamos aqui, você pode nem postar E olha eu aqui, senta e assiste Eu tomando tonas vindo da sua avonquice E olha eu aqui, pra mim você nem existe E hoje o meu grito E se me aconta comigo, vai E olha eu aqui, senta e assiste E eu tomando tonas vindo da sua avonquice E olha eu aqui, pra mim você nem existe E agora estamos aqui, você pode nem postar E olha eu aqui, senta e assiste Eu tomando tonas vindo da sua avonquice E olha eu aqui, pra mim você nem existe E agora estamos aqui, você pode nem postar